Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A partir desta sexta-feira, 11 de agosto, uma nova empresa fará a gestão da Casa de Acolhimento de Menores de Tapes. Conhecida também como Casa de Passagem, o Abrigo dá assistência para crianças e adolescentes que tenham indicação de medida protetiva de abrigo, destituição do poder familiar ou rompimento dos vínculos familiares. A equipe que trabalha na casa é composta por seis pessoas. Cinco delas devem seguir trabalhando após passar pelo processo de entrevista. Uma das novas gestoras da casa, Isabel Hartmann, confirmou a contratação de mais três pessoas para entregar o quadro, que será composto por oito atendentes. Nesse trabalho, que recentemente entramos em Tapes, através de um processo licitatório, uma licitação, para trabalhar em casa de acolhimento institucional, criança e adolescente, para fornecer recursos humanos. A empresa Copas também optou em participar do processo licitatório aqui de Tapes. Tivemos interesses motivados, porque já trabalhamos com outras casas de acolhimento. A casa atualmente está com seis monitores. O nosso contrato, então, é para oito monitorias. Então, vão entrar três novos, porque um a gente já está à disposição. Nesse processo seletivo, a gente vai completar com os oito monitores. Cinco já estavam trabalhando na casa. E é claro que, nesse primeiro momento, vai ser feita uma avaliação também da empresa, dentro do perfil que se quer, do que a gente gosta de trabalhar, dentro de uma qualidade com profissionais. Então, no primeiro momento, vai se compor essas oito pessoas. Estamos trabalhando com uma parceria muito boa, afinada, junto com a Secretaria de Assistência Social. Já conversamos com a secretária, já conversamos com o jurídico, com a coordenação também da casa de acolhida. Sentamos, nos reunimos, conversamos sobre esse perfil, sobre esses critérios. E a empresa também traz as suas exigências, é claro. Mas estamos fazendo uma parceria muito boa nesse sentido. Sim, na semana passada, a gente teve no município para a assinatura do contrato. E, na oportunidade, a gente conversou com os profissionais que já estavam na casa. Para saber do trabalho, de como eles estavam nas suas rotinas, se tinham também interesse de continuar junto com a nossa empresa. Nós apresentamos a empresa. E, assim como nós também vamos fazer a seleção, eles também têm todo o direito de dizer se querem compor com a gente ou não, dentro das nossas exigências. A partir do dia 11, na meia-noite do dia 11 de agosto, nós já estamos legalmente respaldados pelo contrato da Início aos Trabalhos.